Nós estamos recebendo com muita satisfação a sempre simpática secretária Eliane Moreira que está aqui nos nossos estúdios. Bom dia secretário, obrigado pela presença. Bom dia, bom dia a todos vocês, bom dia a todos os ouvintes que estão aí nos vendo através da rádio, da rede social. É sempre um prazer amanhecer vindo aqui nesse programa, nessa emissora tão respeitada e trazendo novidades que alegram o nosso coração, que alegra a nossa população. Secretária, há cerca de um mês o prefeito esteve aqui, Roberto, e anunciou em primeira mão aqui no Repórter da SEM, jornal da Rádio TV Imigrantes, que neste mês de outubro seria reinaugurado, podemos dizer assim o restaurante popular. Ficou toda aquela expectativa, hoje já é dia 30 e algumas pessoas até questionaram e cobraram o prefeito anunciou que seria outubro. E aí, nós teremos, nós sabemos que amanhã ainda é outubro, amanhã é o dia 31 de outubro nós teremos o cumprimento dessa promessa feita pelo prefeito ao vivo aqui nos estúdios da Rádio TV Imigrantes? Olha, muito, Elves, muito nos alegra essa oportunidade que o prefeito Daniel Socopira nos deu, nos confiando esse projeto que é um projeto de grande relevância social para o nosso município e para toda a região. Nós estamos com a equipe toda montada, tudo bem estruturado, para amanhã a gente entregar a comunidade de Teoflotone, o restaurante popular Irmã Zoé. E aqui eu quero ressaltar o esforço do governo, o esforço do prefeito Daniel Socopira e de toda a equipe do governo, sem exceção. E hoje nós vamos trazer essa notícia, que é o presente de que Teoflotone vai ganhar, que é o resgate e a entrega do restaurante popular. Que vai acontecer amanhã. Vai acontecer amanhã, a partir de nove e meia da manhã, aquela via em frente ao mercado estava fechado. É o programa dos outubro. É o programa dos outubro. Só aquela parte entre o mercado e a ponte. O mercado e a ponte, para que as pessoas possam chegar, se cumprimentar, fortalecer esses vínculos, vai ter apresentação cultural, de artistas da nossa cidade, regionalizada, apresentações culturais dos programas da nossa cidade, das crianças, dos jovens, dos idosos. Aqui também eu quero ressaltar o nosso público-alvo. O restaurante popular, ele é um projeto de segurança alimentar. Ele é para atender as pessoas em vulnerabilidade social, aqui em especial. As pessoas em situação de rua, as pessoas do material reciclado, os nossos catadores de material reciclado. Os nossos indígenas que vêm de todo quanto é lado, que vêm de Machacaliz, que vêm de Ladainha, que vêm também na nossa cadeia. E as pessoas que estão trabalhando no comércio, que às vezes o que ganha, não dá para pagar a refeição diária dele durante 25 dias, 26 dias. Porque se você for colocar na ponta do lápis, se uma pessoa todo dia que trabalha fora, que ganha um salário mínimo, que for almoçar fora, ele praticamente não tem uma alimentação adequada. Secretária, o Roberto tem um questionamento, por gentileza, Roberto, até porque nós já estamos com... Sim, já começa com a capacidade máxima de atender mil refeições dia? Nós estamos com a capacidade, o restaurante popular, ele foi projetado até pelo tamanho dele, né? Para mil refeições dias. A partir de 7 horas da manhã, nós estaremos, né? A equipe atendendo as pessoas que querem adquirir, almoçar no restaurante popular. É um preço popular, onde a prefeitura, ela arca com 50% do valor dessa alimentação. Então, ela sai em torno de 8 reais, a população vai pagar 4 reais. E aqui eu quero dizer que, aos nossos agricultores familiares, que é também muito importante, né? Nós temos o PAA, que é o plano de aquisição de alimentos. Todos os alimentos que vão ser consumidos no restaurante popular, eles vão ser adquiridos também pela agricultura familiar. Isso fortalece a agricultura familiar. O valor é 4 reais, então? É 4 reais. Então, fora amanhã, que vai ter esse horário especial, a partir de 9h30, os dias normais, a partir de que horas vai começar a servir a comida? Carta-feira, 7 horas da manhã, começa as vendas dos tickets. Sim. Fecha as vendas dos tickets às 10 horas da manhã. Às 11 horas, abre o restaurante popular até às 14 horas. E aí E aí E aí E aí E aí